Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo de AutoRefs. Hoje trazemos este novo, o renovado Hyundai Tucson e vamos ver do que é que ele é capaz. Mas antes disso, aproveito para vos dizer já, para fazerem subscribe no nosso canal do YouTube, façam like no vídeo e ativem o sininho das notificações e saberão sempre quando nós lançarmos um vídeo novo. Agora novamente sobre este Hyundai Tucson. Este renovado modelo conta também aqui com alguns argumentos off-road e nós já podemos testar um pouco as tuas capacidades. Viemos aqui às furnas, no meio destas fumarolas e de toda esta energia que nós podemos sentir aqui. E este Tucson, aliado com o seu motor elétrico e o motor a combustão, será certamente uma boa proposta desta marca coreana. Vamos ver então do que é que ela é capaz. Sobre o exterior deste renovado Tucson, nós aqui na frente temos esta grelha com grandes dimensões e aqui estas luzes de presença também nela inseridas. Dão um aspecto completamente renovado. Aqui também a semelhança daquilo que encontrávamos no Hyundai Kawai. Temos as luzes, os médios aqui em baixo, assumem uma posição inferior e dão também um aspecto mais robusto. É este SUV que também se apresenta com alguns argumentos off-road. Aqui na natural temos estas jantos de 18 polegadas que combinam não só a estética, mas também julgo que a eficiência, pelo fato de serem um pouco mais fechadas e devem ser um pouco mais ergonómicas também. Como é um SUV e que se pretende que seja assim um aspecto mais robusto, temos este plástico aqui à volta das cavas das rodas e esse padrão que se repete alguns no carro também. Aqui na natural vejam também estas linhas aqui à volta dos eixos que salientam também as curvas mais robustas e mais largas, as vias mais largas deste Hyundai Tucson. Como lhes disse, aquele padrão que existe ali à frente volta a acontecer aqui atrás, nesta posição superior com esta linha num cromado, num alumínio escovado que também ajuda a salientar aqui um produto de mais qualidade e aqui também novamente nos guarda-lamas. Aqui na traseira, na minha modesta opinião, estas luzes fazem lembrar muito, principalmente daqui para baixo, as luzes do Ford Mustang, mas ainda sentimos esta linha de uma ponta à outra que se torna bastante bonita e ajuda a dar aqui um toque na traseira deste Hyundai Tucson. A ausência de uma escova, com este grande emblema da Hyundai, pois a escova encontra-se aqui, escondida, debaixo deste spoiler, que não só dá um toque visual ao este Tucson, mas também ajuda na aerodinâmica. E assim ficamos com a assinatura, bastante diferente na traseira deste Tucson. Na bagageira deste Hyundai Tucson, nós podemos contar com 620 litros de capacidade, que ao rebatermos os bancos, passam para 1799 litros. Ainda assim, este modelo tem esta proteção aqui na bagageira, para não sejarmos, não aumenta a alcatifa que aqui tem, e por debaixo disto, onde se encontra a alcatifa, temos também bastantes locais onde podemos arrumar um pouco mais daquilo que nós transportamos e o espaço nunca é demais. Temos ainda uma tomada de 12 volts para podermos carregar alguns dispositivos móveis ou algum assessor que nós queiramos. No que diz respeito ao interior deste Hyundai, o design também é bastante renovado, fácil à anterior geração, e bastante tecnológico e luxuoso também. Fruto também destes pretos brilhantes e também com estes cinzentos acetinados, e podemos dizer que a qualidade do interior e dos materiais é tudo ela mole, e isso torna-se também prazeroso para quando nós tocamos no volante ou até nas portas. Em termos de qualidade é bastante elevada, conforto e espaço não há dúvida, como podem ver é bastante espaçoso, e temos noção que temos uma boa posição de condução e bastante visibilidade para o exterior. Os bancos também são eles confortáveis, e no que diz respeito aqui à conectividade, contamos com dois ecrãs digitais, este aqui onde diz também a informação da condução, ajuda-nos bastante principalmente nas manobras e com algumas dicas à nossa condução de vários aspectos. O painel de infotainment em si conta com 8 polegadas, com Apple CarPlay e Android Auto. Isto tudo sem fibros, o que também é uma grande mais-valia para esta marca sul-coreana, que face a outras marcas mais luxuosas, não tem esta questão de sem fibros. Ou ainda não tem, ainda estão a desenvolver. E esta proposta da Hyundai já conta com isto, e isto também é bom. Contamos com duas tomadas USB, uma para o carregamento e outra para a conexão ao sistema de infotainment. A alavanca de mudanças está numa boa posição e proporciona-nos também bastante controle face à condução. Apoio de braço, arrumação também não é problema, temos aqui as próprias portas também têm bastante espaço. Contamos com um porta de livros também, ele generoso. E aqui está na parte da frente. Vamos ver então atrás. No que diz respeito ao interior aqui nos bancos traseiros, nós podemos contar também ainda com bastante espaço. Estando na minha posição de condução, eu consigo ficar com as pernas aqui à vontade, tendo eu 1,98m. No que diz respeito à altura, também me sinto confortável e não toco com a cabeça no teto. Os bancos em si são bastante bons também, bastante acolhedores. Com espaço aqui para uma terceira pessoa ao meio, vir bastante confortável, fruto também da baixa altura neste túnel aqui central. Consegue ter espaço para os pés e para as costas também bem. No que diz respeito à qualidade dos materiais, aqui nas portas, na parte superior, ao contrário daquilo que existe na frente, o material já não é tão bom e já é mais duro. Contando ainda com aqui um toque mais suave, ou mesmo no puxador, mas em termos de arrumação da porta, também ele deixa um pouco a desejar também o que acontece na frente. No que diz respeito aqui ao conforto adicional proveniente pelas saídas de ar, não existe neste modelo, mas contamos aqui com duas portas USB para podermos carregar os nossos dispositivos móveis. Ainda assim, adicionado ao conforto, temos este apoio de braço com suporte para dois copos e podemos rebater também os bancos e tornar esta experiência um pouco mais confortável. No que diz respeito à condição deste Tucson, este Tucson é bastante confortável e bastante prazeroso de se conduzir, principalmente em distâncias mais longas, pois a suspensão tem um tato bastante suave, absorve todas as enrolaridades do piso, ainda assim, não perdendo pelas sensações do volante, onde nós podemos ter sempre a sensação se o carro está a fugir ou se não. Não que seja fácil de colocar este carro a fugir, até agora, neste teste, nós não conseguimos fazer isso, nem é a nossa intenção, como é óbvio, mas sentimos bastante a segurança também fruto desta suspensão. No que diz respeito às respostas do motor, são elas bastante intensas e uma caixa mais longa, proporciona também bons andamentos e uma boa resposta progressiva deste motor 1.6 com esta combinação My Library. No fundo, são 150 kV e nós notamos que temos este odds puros, 150 kV, aqui debaixo do pedal do acelerador. Temos três modos de condução, um eco, um normal e um suporte. Naturalmente, o suporte, tendo estas acelerações mais riscas, dizem mais na ponta do pé, enquanto que no modo, há com mais progressivas e, assim, sendo mais eficientes em termos de combustível. O volante sem um contato, nós temos bastante informação aqui no painel à nossa frente. O painel de infotainment também possui grafismos grandes, torna-se mais fácil de nós manusearmos durante a condução, mas ainda assim, se nós desejarmos, conseguimos controlar muito das coisas aqui no painel à nossa frente. A caixa de diversidades encontra-se aqui próximo do volante e o fato de ser redonda. Encaixa muito bem na mão, não tendo um feeling desportivo, também não se podia exigir tal aqui neste Hyundai Tucson, mas é bastante precisa e agradável de manusear. Temos travão de mão elétrico e, aqui também, ao efetuarmos as manobras em cidade, a câmara traseira é ativada e ajuda-nos bastante nas locomoções, no estacionamento e até manobras mais apertadas em cidade. Temos luzes automáticas, temos os limpa-vidros também, eles automáticos, e isto faz lida bastante na nossa condução do dia-a-dia. Em jeito de conclusão, aqui sobre este renovado Tucson, neste ícone da marca sul-coreana, torna-se bastante apelativo, tanto no exterior como no interior. No exterior temos essa assinatura luminosa e distingue-o das diferentes propostas deste segmento. Tanto na frente como na traseira, existe este padrão completamente diferente e torna-se bastante interessante. Na lateral temos estas vias mais proeminentes, com estas linhas mais agressivas e torna-lhe também mais musculado e uma proposta interessante também para o off-road. Em termos de consumos, este SUV conta com motor 1.6, mas com um sistema também mild hybrid e isto garante consumos à volta dos 6 e menos 7 litros aos 100. Sendo um SUV a gasolina, também acho que não são valores maus. A palavra-chave dele no interior é mesmo o conforto, a qualidade dos materiais e o espaço que temos, tanto à frente como atrás, quer a própria bagageira, são também bastante interessantes e características fundamentais para um SUV destas dimensões. Fica aqui o nosso parecer deste Hyundai Tucson. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até uma próxima. Ficaram curiosos para experimentar este Hyundai Tucson dirige um sustento Hyundai na Auto LG em São Gonçalo.